A Assembleia Legislativa vai sediar até 17 de março mais uma edição do Encontro Estadual de Vereadores. Realizado anualmente, o evento é promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. Cerca de 300 vereadores de 70 municípios de todas as regiões do Estado confirmaram presença no encontro, que busca a atualização e a troca de experiências entre os representantes dos legislativos municipais. O vereador sai daqui com mais conhecimento, atualizado, porque sabemos que as leis se atualizam todos os dias. Então esse é o propósito. E também, como eu sempre falo, relacionamento, a troca de experiências entre eles. Porque se um projeto deu certo em uma cidade, pode dar certo em outra. Uma ação deu certo aqui, pode dar certo lá. Então esse é o propósito da Uvesc, também aproximar os vereadores, os seus deputados que estão aqui na capital do Estado e também com o governo de Santa Catarina. A programação do evento conta com palestras sobre temas variados, desde estratégias de presença digital até o poder de fiscalização dos vereadores. Nós percebemos muitos vereadores que ainda estão inibidos, desinformados daquilo que eles podem, as ações que eles podem desenvolver dentro dos seus municípios. E o nosso propósito é isso, é romper essa barreira, é fazer com que realmente os vereadores tenham entendimento daquilo que está nas suas mãos, da responsabilidade que eles têm nos seus municípios. A abertura do encontro teve a participação de representantes da Assembleia Legislativa e também do governo de Santa Catarina. O parlamento catarinense acaba trazendo todos os parlamentos municipais para fazer essa discussão de encontrar quais são os reais problemas públicos para as políticas públicas em Santa Catarina. E o apoio do governo do Estado se dá nesse sentido. Santa Catarina é uma só. A gente precisa ter os vereadores na ponta como os principais termômetros das dores do cidadão em comum. Isso é muito importante nessas discussões, nessa capacitação que é feita para cada um dos vereadores. A gente diz que o vereador é o para-choque do político. Ele é a primeira pessoa que quando o cidadão tem uma demanda, tem um problema, procura. Então é com o vereador que ele fala, às vezes até alguma ação que não está na alçada da Câmara Municipal, mas que o vereador aí leva para o Estado, traz para o deputado. Então é lá na base que surgem as ideias, as necessidades e a importância então do vereador. Atender, representar o seu município e muitas demandas levar para as alçadas competentes.